Oi, gurias! Tudo bem com vocês? Então, hoje quinto aqui no Guria Garimpa, né? Cheio de novidades pra vocês, quentinhas, né? Vou iniciar as peças mostrando pra vocês e qualquer dúvida vocês me chamam no ar que tá aparecendo aqui em cima, tá? E eu separo pra vocês a peça que vocês desejam, certo? Bora começar! Tá? Primeira peça, eu tenho essa blusinha, ó, em verde, cheia de folhas, olha que linda a amarração aqui na frente, tá com nozinho, bem estilosa, né? Ela veste 108 de busto, 104 de cintura, tá? Tamanho G na etiqueta, ela tá apenas R$25,00 e vai ser o nosso código 101, gurias. Bem gostosa, bem fresquinha pro verão. Agora eu tenho essa basiquinha, ó, verde, olha, com esses detalhes embabadinhos, super fofa, né? Ela veste 86 a 100 de busto, 80 a 100 de cintura, tá? Então, ela tem 80 a 100 de cintura, né, gurias? Vai ser o código 102 e tá R$23,00, gurias. Olha só que lindinha essa peça, super básica, né? Mas de usar no dia a dia, né? Agora eu tenho esse vestido, ó, bege, ó, gurias, lindíssimo, tá? Ele tem essa parte de renda, tá? Lindíssimo. É uma peça na etiqueta, tamanho GG, tá? Ela veste 90 a 100 de busto, 74 a 80 de cintura, tá? Quadril 96 a 110. GG na etiqueta, né, gurias? Ela tá R$39,00 e vai ser o nosso código 103. Esse vestido lindíssimo. Agora eu tenho essa batinha, ó, gurias, branquinha, com amarração aqui atrás. Olha que fofo que é essa bata. Ela tem tamanho M na etiqueta, tá? Ela veste 84 de busto, 90 de cintura. Vai ser o nosso código 104 e ela tá apenas R$25,00. Outra brusinha, gurias, ó, que estilosa essa blusinha, ó. Ombrinho caído de alcinha, tá? Rosa pink, ó, pra vocês verem bem a peça. Ela veste 98 de busto, 92 de cintura. Tamanho M na etiqueta, tá? Ela é lindíssima, gurias, eu tô apaixonada pela essa blusa. Ela tem o código 105 e tá R$23,00, gurias. Essa blusinha é linda. Agora eu tenho uma calça, ó, super estilosa. Jogger, né? Que tal, né, gurias? É, jogger. Rosa, 64 a 80 de cintura. Quadril 100, tá? O comprimento dela é 68. Tamanho G na etiqueta. Ela fica R$36,00 e vai ser o nosso código 106. Agora eu tenho essa manga longa, bem fresquinha. Olha esse trabalhado aqui na manga dela, olha só, que lindo, tá? Ela é uma peça tamanho P na etiqueta, veste 96 de busto, 100 de cintura, tá? Vai ser o nosso código 107 e tá apenas R$29,00. Vestido jeans, gurias, olha só que lindo. Essa cordinha aqui pra te amarrar, ó, fica show, tá? Ele veste 116 de busto, 70 a 100 de cintura. Tamanho M na etiqueta, tem 114 de quadril, tá? Ele tá R$48,00 e vai ser o nosso código 108. Vestido, gurias, olha que lindeza esse vestidinho, tá? Muito estiloso. É uma peça nova, tá, gurias? Com a etiqueta da marca Flor de Lista, 84 de busto, 66 a 90 de cintura e 100 de quadril, tá? Tamanho P na etiqueta, ele tá R$48,00 e vai ser o nosso código 109, tá? Lindíssimo. Agora eu tenho um top, gurias, olha bem de pertinho pra vocês verem, um top branco, tá? Ele veste 90 a 100 de busto, tá? Ele tá R$30,00 e vai ser o nosso código 110, tá, gurias? Ele é um suplex bem bom de alta compreensão, tá, gurias? Bem, bem bom. Agora eu tenho essa calça, ó, gurias, estilos rádio, olha o detalhe dela aqui atrás, tá? Ela veste 82 de cintura, 114 de quadril, tamanho M na etiqueta, ela tá R$38,00 e vai ser o nosso código 111. Regata Azul, gurias, ó, ela é mais larguinha aqui, ó, na lateral, tá? Ela é em tricôzinho, é da marca Animale, tá? Quem conhece essa marca sabe que é uma marquinha bem cara, tá? Ela veste 86 a 103 de busto, 84 a 100 de cintura, tamanho P na etiqueta, Ela tá R$48,00 e vai ser o nosso código 112, tá, gurias? Outra blusinha lindíssima, ó, essa blusa preta com flores brancas, ó, que linda, olha, na manguinha dela é mais larguinha aqui, ó, gurias. Bem linda, tá? Ela veste 44 na etiqueta, tá? Busto 106, cintura 104, vai ser o nosso código 113 e tá apenas R$32,00 essa lindíssima blusa. E agora, olha só, que lindeza essa saia, gurias. É uma saia da Mormai, tá? Nova, gurias, sem usa, com etiqueta, tá? Etiqueta, ela tem tamanho G, tá? Ela veste 70 a 90 de cintura, 88 a 90 de quadril, tá? Vai ser o nosso código 114 e tá apenas R$37,00 essa saia mega linda, ó, bem estilosa e brilhosa, né, gurias? Blusinha branca, ó, gurias. Look Réveillon, ó, lindíssima. Ela veste 110 de busto, 116 de cintura. Vai ser o nosso código 115 e tá apenas R$32,00. E agora, pra quem ama um couro, essa saia em couro, gurias. Olhem só, que delicadeza essa peça, tá? Ela é 100% couro, tá? Olha os detalhes dela. Muito linda, tá? Ela veste 76 de cintura, 92 de quadril. O comprimento da saia é 54,5, tá? Ela é tamanho 40 na etiqueta, tá? Ela tá R$69,00 e vai ser o nosso código 116. Outra brusinha, olha, gurias, lindíssima. Nova com etiqueta, tá? Ela veste 90 a 100 de busto, tamanho M na etiqueta. Vai ser o nosso código 117 e tá apenas R$29,00. Agora eu tenho essa jaqueta jeans, ó, super estilosa. Olha só. Da marca Tartalate, tamanho M na etiqueta, tá? Ela veste 106 de busto, 100 de cintura. O comprimento dela é 66, tá? Tamanho M na etiqueta. Vai ser o nosso código 118 e ela tá apenas R$48,00, gurias. Lindíssima e novíssima, tá? Agora eu tenho essa blusinha, ó, 3 quartos, gurias. Olha que bonita a combinação desses verdes, né? Ela veste 106 de busto, 100 de cintura. Vai ser o nosso código 119 e tá apenas R$35,00. Agora eu tenho esse cardigan mostarda, gurias. Olha que estilo. Ele é bem longo, tá? Tem muitos que estão comprando esse modelinho assim, até pra saída de praia, né, gurias? Tu põe por cima assim, mais fresquinho, quer dar aquela voltinha na praia, na piscina, né? Que tá fresquinho, ó, põe um cardigan assim também e fica bem vestida, bem chique, né? Então, ele veste 90 a 120 de busto, tamanho M na etiqueta, 90 a 120 de cintura e 90 a 120 de quadril, tá? É uma peça nova, gurias, com etiqueta, tá? Tá R$47,00 e vai ser o nosso código 120. Agora eu tenho essa camisa toda elegante, branca, olha, gurias, muito bonita. Bem pertinho pra vocês verem os detalhes. Ela é da marca Monjua. Monjua, é. Tamanho M na etiqueta. Veste 100 de busto, 108 de busto, 108 de cintura. Tamanho M na etiqueta. Vai ser o nosso código 121 e tá apenas R$35,00, tá, gurias? Ela não é transparente, tá? Ela tem forrinho duplo, ó, pra vocês verem, ó. Então, ela não dá transparência tanto na peça, tá? E muito estilosa, ó. Acabamento aqui do ladinho, ó, no botão, ó, na manga. Muito linda essa peça. E agora eu tenho um vestido plus. Olha, gurias, olha que bonita essa estampa, ó. Muito linda essa estampa, bem pertinho pra vocês verem, ó. Lindo, lindo, lindo. Ele é uma peça tamanho 120 de busto, 120 de cintura e o comprimento dele é 154. Quadril 150, tamanho G3 na etiqueta, tá? Ele tá custando R$49,00 e vai ser o nosso código 122. Lindíssimo. E os detalhes, assim, ó, com os botões, assim, ó, ficou lindo, lindo, lindo na peça, né, gurias? Muito estiloso. Calçadinhos, gurias também, plus, tá? Tamanho 50, da marca Lene, cintura 108, quadril 114, tá? 50 na etiqueta, ela tá R$35,00 e vai ser o nosso código 123. Olha que lindos detalhes no bolso, ó. Muito linda. Agora eu tenho um blazer, gurias, olha só, que lindo esse blazer, tá? Bem pertinho pra vocês verem, ó. Lindíssimo. Ele é uma peça tamanho 94 a 104 de busto, 86 a 96 de cintura. Tamanho G na etiqueta, tá? Apenas R$30,00 e vai ser o nosso código 124. Essa peça, basiquinha no nosso guarda-roupa, não pode faltar, né, gurias? Veste com tudo, né? Lindo, 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 tá? Novíssimo. E agora eu tenho pra finalizar com essa camisola, gurias, muito fofa, ó. Cheia de florzinha, cheia de rosinha, ó. E aqui em cima essa rendinha de gripir, né, que fala. Lindíssima. É uma peça tamanho GG na etiqueta, tá? Veste 116 a 130 de busto, 116 a 120 de cintura, tá? Quadril 130 a 140. Vai ser o nosso código 125 e tá por apenas R$29,00. Essa camisola fofíssima. Então, gurias, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das peças. Qualquer dúvida, vocês me chamam no ar que tá aparecendo aqui em cima, tá? Bom restinho de semana pra vocês e... Até o próximo vídeo.